Amantes dos motores a diesel, desculpa de nós gravar esse vídeo à noite, mas é que o pessoal está muito curioso como é que ficou a F1000 com a turbina K16. Não podemos gravar mais cedo porque acabou estourando a mangueira de retorno da lubrificação da turbina e eu consegui achar uma na oficina agora há pouco. Lembrando que turbinas trabalham com óleo dentro e as mangueiras precisam ser nitrílicas, senão pode ser mangueira dedicada a água. Uma mangueira de radiador não pode ser usada em óleo, senão ela se desmancha. Em emergência pode, vai colocar, arrebentou, preciso colocar uma para emergencial, sim, com o tempo ela se deteriora. Bom, resolvido o problema, nós vamos continuar a sequência dos três vídeos, você que não assistiu, tem mais dois vídeos antes aí. Deixando claro que agora nós temos boné aí para venda, o link vai estar na descrição, é no mesmo lugar que vende as camisetas. Pessoal, para quem acompanha aí o canal, nós trocamos a turbina dela, era uma 4248 da Garrett, trocamos por essa K16. Vamos lá, a chatice de plantão quer saber se a K16, K16 é o modelo da turbina da Warren Brown, talvez a pronúncia não seja bem essa, porque o nome é bem difícil de pronunciar, que é um fabricante de turbina. Ela originalmente vai num K16 original, essa aqui não é uma K16 original, é uma cópia de outra fabricante, mantendo as mesmas características de uma K16 original. Tem gente que é muito catedrático, muito rico e só aceita coisas originais, né? Eu dou chance para outros fabricantes, sim. Bom, então essa é uma turbina modelo K16. Nós mostramos lá em outros vídeos a diferença na bancada que ela tem da quantidade de, a principal característica dela é a quantidade de paz no rotor. Essa tem 12, a antiga tinha 10. Gerou discordância também o que eu falei aí. Cara, que vídeo chato de comentário esse. Tem gente que disse que a maior quantidade de paz, ao contrário do que eu disse, diminuiria a velocidade do rotor. Não, não diminui, ok? Não diminui. A quantidade de paz a mais pega o mesmo fluxo que tinha e aumenta a velocidade do rotor, ok? Ponto final. Deu. Então, sabendo dessa informação, nós temos a informação que nós vamos ter um trabalho dela mais cedo, porque com o mesmo fluxo de gás, nós vamos ter uma velocidade maior do rotor. Isso tanto em baixa vai retirar o lag, né? Quanto em alta vai aumentar a pressão dentro do mesmo débito. Eu nem cheguei perto da bomba injetora, tá? Eu não mexi na bomba injetora para tentar fazer o teste mais honesto, mais comparativo possível, tá? Lá no outro vídeo, eu me esqueci de falar que esse caracol frio aqui, ele é com refluxo. Agora não dá para ver que está aqui. Dentro dele, se você olhar lá no outro vídeo, você vai ver que ele tem o rotor... Em volta do caninho do rotor, ele tem mais um espaço, tá? Tem o rotor, um cano e mais um espaço. Ele aproveita aquele espaço para tipo um fluxo de bypass nos motores à reação de avião, tá? Segue a mesma linha, tá? Mesma linha de dinâmica de fluxos, de ar, no caso. Então, ali na hélice ele está tracionando o ar e por inércia um pouco de ar entra pelo refluxo, tá bom? Então, esse aqui também tem essa vantagem de ter refluxo. Pessoal, estou do mesmo jeito que está a outra. O Westgate desligado, tá? Adaptação da curva de escapamento original da MWM, tá bom? E bora dar uma voltinha. Eu fiz isso aqui, coloquei o manômetro externo, porque o meu manômetro do painel não está fiel. E, realmente, alguns criticaram nos comentários que o ideal seria ter um manômetro fiel. Então, está aqui o manômetro externo ligado onde seria o gate, tá? Então, estamos com dois manômetros. Bora dar uma olhadinha? Então, pessoal, ó, está aqui. Desculpa de ser a noite, mais uma vez. O manômetro original dela, que está com problema, não está marcando certo. Fazendo um parênteses aí. O pessoal disse, ah, mas dá para corrigir pelo ponteiro, desmontar e botar o ponteiro em outra posição? Nesse tipo de manômetro não dá, pessoal, tá? Porque a engrenagem dele, você vê que ele tem um pininho de zero lá, um pininho de batente. A engrenagem dele, se eu trocar a posição do ponteiro, ele não vai chegar a zero, ele não vai ter pressão para chegar a zero. Ou eu troco o mecanismo todo, ou aquela mola, que eles chamam de cabelinho, eu teria que trocar. Em outra hora eu vou fazer. Vamos desprezar, então, esse manômetro aqui e vamos usar aquele manômetro ali como referência. Manômetro novo, tá? Pessoal, antes que eu me esqueça, vamos dar uma voltinha, no final eu falo das diferenças, tá? Então, pessoal, observe aí que eu acompanho o asseverador e o ponteiro sobe, tá? O lag zerou, tá? O lag zerou. Ó, mantendo, né? Só assevero, o ponteiro sobe. Beleza? Então, a questão de lag da turbina, zerou, é isso aí, tá solucionado. Tá? Vamos dar uma arrancadinha um pouco mais rápida aqui, para ver como é que ele vai se comportar. Tá? Acompanhe aqui, você consegue filmar esse telegrafista? O Manômetro viu ver o sim mesmo? Sim. Vambora. Aí, já que são outros carros, ó. Não deu para passar disso. Bom, a nível de arrancada aí, vocês viram que ficou show. O lag próximo a zero, né? Não é zero, né? Mas bem próximo a zero, né? Você tem quase que uma resposta imediata do turbo em função do pedal do acelerador, tá? Pessoal, aí criou-se uma dúvida. E em uma situação de estrada, de viagem, vai atrapalhar? Tem gente que nem criou essa dúvida. Tem gente que já afirmou no comentário que vai atrapalhar. Eu acho incrível isso, cara. Eu acho de uma soberba horrível, do meu ponto de vista. Acredito que o aprendizado é feito de humildade. Tá, vamos manter aí. Quer manter 80 por hora? 300 gramas. Tá show de bola. Vamos manter mais. 80 por hora é pouco. Vamos manter. 100 por hora. 100 por hora? 500 gramas de recarga. Sobreposição aí. Mas vamos manter mais. Vamos manter mais como... Só tem lesma aqui. Tá. Mas se você quiser manter aí o que as estradas brasileiras permitem aí, que eu acredito que a maior é a Ianguera, de 120 por hora, você mantém tranquilamente, tá? Quer colocar 140? Tranquilo. Eu coloquei ela hoje, mais cedo, 140 por hora. Tranquilamente, tá? Então, não ficou restritivo quanto a viagens, quanto ao desempenho em estradas, tá? O que poderia se dizer é que, se esse kit instalado num caminhão, pelo diferencial ser mais curto, eu ativaria a Westgate pra abrir aí em torno de 1,5 a 1,7. Pra F1000, não precisa. Você pode regular pelo débito da bomba, tá? Ó, vamos pegar o morro do... Falta hora, tá? Você entra no morro aqui, ao 90 por hora, cara, 60 o pesão, ela sobe, ela traciona subindo, velho. Que maravilha! Deu 2 quilos. Deu 2 quilos. Ela puxou pra 110 por hora, num morro. Ó, vou ter que aliviar, pegar a tranqueira de novo. Ela puxou de 90 pra 110. Em quinta marcha, num morro, só pra você ter uma base, que aqui, os caminhões baixam caixa, tá? Aqui, caminhão de duas caixas, baixa caixa. É bem pesado. Eu apelidei esse morro de morro do falta óleo. Vou abrir um parênteses, uma historinha mais antiga aí. Porque antigamente, quando eu trabalhava com manutenção pra alguns lojistas, lojistas de caminhão, a básica do lojista é sempre deixar com pouco diesel, né? E sempre que eu ia trazer os caminhões dos lojistas pra minha oficina, nesse morro aqui, faltava óleo. E aí eu ligava pra eles, onde é que você tá? No morro do falta óleo. Então, é um morro bem pesado, tá? O morro, pra caminhoneirada que conhece aí, é um morro, vamos dizer que em 113, 30 mil quilos, botaria uma quarta e senta o pé pra subir, tá? É um morro bem pesadinho. Nesse morro ela conseguiu ter um desempenho desse, desse tipo, tá? Vou manobrar e vou tentar fazer ele lá pra cá sem ninguém me interromper, corta? Vou tentar fazer a arrancadinha mais severa e pegar o morro do falta óleo na sequência. 120 por hora, 120. 120 por hora, vamos ver se ela firma. Não importa. Então, pessoal, acabei pedindo pro cinegrafista... A gente tem que ser verdadeiro, né? Aqui tem que ser real, não tem que mentir, não. No meio do morro ela perdeu pressão, cara. Ó, eu acredito que ela quebrou a varetinha do S-Gate que eu tinha colocado ali. Porque na modificação... Isso você pode ficar tranquilo que já vai ser corrigido no kit que vai vir pelo embrepolo. Na modificação, eu tive que alongar a haste da válvula do S-Gate. E eu soldei. E é um ferro bem fininho. E eu só tenho solda elétrica, não tenho solda oxigênio ali na oficina. E a solda elétrica pra chapa fina não é muito legal. Então, pessoal, eu não sei o que aconteceu ali dentro do tapô. Ela perdeu potência e perdeu pressão. Dentro do meu conhecimento, eu tô tentando adivinhar. Eu acho que quebrou a haste do S-Gate. Então, por enquanto, nós vamos ficar por aqui. E vamos abrir ali pra ver o que que é, tá? E eu vou informar pra vocês. Então, pessoal, vocês viram aí... Acho que o cinegrafista acabou cortando na hora. Mas na subida lá, ela teve uma perda de potência abrupta. De 2kg, ela caiu pra 1,5kg com o mesmo pedal do severador, tá? Eu até tinha cogitado que a solda que eu tinha feito no S-Gate tivesse arrebentado. Mas... Tá aqui. Olha aí. Filma de lado aqui a solda. A solda que eu fiz tá ali ainda, tá? Não arrebentou. Não se preocupe. No seu kit, isso aqui não vai ser soldado. Vai ser feito uma haste... Num comprimento certo, tá? O kit está sendo desenvolvido aqui pra F-1000. Ele era um kit pra 840, o Volkswagen. Nós estamos desenvolvendo ele pra colocar na F-1000, tá bom? Então, vai vir com flange de escapamento. E isso aqui não vai ser soldado, tá bom, Zefrezinho? Mas aqui tá soldado ali pra uma solução. Eu tinha cogitado que aquele ali tivesse arrebentado. E a válvula o S-Gate tivesse aberto. Por isso, nós perdemos aí meio quilo instantaneamente. Não foi. O que mais poderia ser? A curiosidade é tanta que nós abrimos agora de noite aqui, tá? Eu pedi pro cinegrafista ir pra buscar algumas ferramentas na oficina. E nós viemos no diafragma do LDA. Só podia ser ele, né? Que tivesse arrebentado, né? Ah, mas não é, não é, não é. Errei, errei, olha. Fernando, então você não é tão bom mecânico assim, né? Você não acertou a primeira nem a segunda alternativa. Mas, gente, vamos pensar juntos. Eu tive... Perdi aí meio quilo de uma hora pra outra. Quem é que me libera esse meio último meio quilo? É aqui. Não é o diafragma? Pode ser mais simples do que eu penso? Pode ser a mangueira, gente. E é a mangueira, cara. Olha lá. Ela quebrou a ponta ali, tá bem ressecada, bem velha. É a mangueira que aciona, sai lá do coletor de admissão. Dá pressão pra acionar o LDA. Vamos montar tudo de volta aqui. Pessoal, por hoje é só, tá? Essa mangueira eu vou trocar. Não tenho ela aqui na oficina. Vou trocar e prometo pra vocês que vai ter mais um vídeo dessa belezura andando, tá? Mais detalhado. Mas vamos postar isso aí hoje pra vocês matarem essa curiosidade danada que vocês estão. Amanhã, troca a mangueira e faço mais um. Valeu!